Fecha da Putitinga, caríssimos amigos, ouvintes, telespectadores, estamos agora aqui com o vereador Paulo César Reis Leite, que participou dessa sessão, sessão 8, que passou um pouquinho do horário, passando até do horário regimental, basicamente foi solicitado para que todos os vereadores pudessem falar. Vereador, nas redes sociais, críticas foram feitas à posição de vocês em relação ao projeto. O senhor falou em entrar na justiça contra esses grupos. Antes disso, um bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Ivanildo, é um prazer mais uma vez estar falando desse programa, muita audiência do nosso município. Na realidade, a pessoa pode criticar o homem público, é natural criticar, mas critique com razão. Ninguém pode inventar, dizer que porque votou nisso, recebeu isso, recebeu aquilo, sempre tem provas. Eu acho que é o seguinte, você não pode levar uma coisa pública, ofendendo o homem público, entendeu? Eu acho que esse cidadão, como eu continuo falando, ele não tem nada a somar para o nosso município. Ele é um rapaz que nem com a família dele, ele é inimigo até da própria família, pelo que eu sei, e não vejo nem endereço de cachoeira. E fica criticando os vereadores, entendeu? Eu acho que falando coisas de baixo calão, falando palavras de propina, que não existe, não houve isso, não tem nada disso. Nós somos pessoas sérias e quem sabe, quem conhece o procedimento dos vereadores que passaram nessa casa conhece. Então, eu não tenho nem muito a falar. Eu vou interpelar sim na justiça, porque na justiça ele vai ter que provar. Entendeu? Tanto eu como o Mag, o Zé Luiz, ele falou de todos os vereadores, todos os três vereadores. Vereador, o senhor também colocou-se sensível à situação que os moradores de São Félix estão sofrendo com a questão da VLI, que mandou uma petição solicitando a desapropriação. Qual é o seu posicionamento a partir de agora em relação a isso? Quais serão as suas medidas a ser tomadas em solidariedade ao público de São Félix? O Anildo, nós sabemos que essa empresa ganhou a concessão no Ministério dos Transportes, que vai passar o número de trens, vai passar com minérios várias vezes ao dia. Então, vai aumentar o número de trens e isso aí eles estão apertando a comunidade, tanto do virador de Cachoeira, como também de São Félix. Fiquei coeso sim a São Félix, porque nós estamos sentindo na pele aqui, então vamos ficar coeso lá. Porque na realidade é o seguinte, esses empresários querem passar por cima das pessoas carentes, das pessoas que moram naquelas residências próximas à linha férrea há mais de 80 anos, como o seu Valdo Azevedo, o pai dele, desde novo, já é falecido. Valdo Azevedo, de um homem de quase 70 anos de idade, que mora ali no virador, querem tirar a casa deles. E outra coisa, não sentaram, não se organizaram em fazer uma audiência pública com a comunidade, os empresários da IBLI, não tentaram fazer uma audiência pública, também discutir um novo projeto, uma nova linha, uma nova ponte que passe o trem por fora, não passe nas duas cidades, que evite esse transtorno às pessoas carentes, tanto de Cachoeira como de São Félix, tanto lá do Viradouro, como também lá no Varestrada, lá no Salva Vida, que teve aquele movimento de seguranças, procurando saber, fazendo um cadastramento já para entrar com a ação, estão entrando com ação civil contra o povo. Mas esse povo já mora tanto tempo, já tem uma estabilidade, já tem uma posse do terreno, mesmo que tenha um posse que é um terreno público, isso cabe aos dois municípios, como Cachoeira, a Prefeita Eliana, como São Félix, o nosso prefeito lá também da cidade, com a vizinha, unir e entrar também com interpelar contra eles e tentar ajudar esse povo, que esse povo merece o respeito e não ficar acontecendo essas ameaças de tirar as pessoas assim à força. O vereador, você também fez uma moção de pesar o falecimento do professor Elma, fala da importância dele para a sociedade cachoeirana. Com certeza, ele é um professor, atuou na Edvaldo Brandão, professor de Educação Física, também atuava no Colégio Nobel em Salvador, serviço prestado, família daqui, família tradicional, a senhora Anitta, a saudosa Anitta, Aldo Gago, a família, é uma pessoa de um temperamento forte, mas de personalidade, uma pessoa querida. Ele sempre participava da festa de ajuda com a tia dele, se hoje tem Aldo Gago na frente com o papá que é a cunhada, nossa amiga, papá, com Aldo, toda a família está aí, a senhora Anitta que iniciou a festa de ajuda, é uma família tradicional da nossa cidade. Então, Elma era uma pessoa maravilhosa, daquele jeito assim, temperamental, mas um coração muito grande e ajudava muitas pessoas que eu conheço, que eu passava muito com ele, andava muito com ele e eu via ele ajudar as pessoas, muitas pessoas carentes e necessitadas. Conceito, o vereador, a gente agradece as palavras da TV e Rádio Abriu, a Petitinha, fique à vontade para as considerações finais. Eu só tenho a dizer, Ivanildo, que é o seguinte, sobre esse projeto da LERI, é um projeto inovador, nós precisamos de inovar a Cachoeira, chega do ex-prefeito ficar falando nas rádios que não presta, que isso, aquilo, porque ele passou e não fez? Ele passou 12 anos e não fez. A prefeita achou agora a oportunidade de tomar um financiamento, fazer um financiamento junto à Caixa Econômica, com juros baixos, com parcela de 98 mil reais, que é pagável, é um projeto viável para a Cachoeira. Nós temos que modernizar a nossa cidade, sentindo embelezar a nossa cidade, não botar iluminação, não botar monitoramento, dar o segurança. Agora pouco mesmo, hein, Bonito? Então, furtaram um celular aqui na frente da Igreja Matriz, entendeu? Houve um, entendeu? Tomaram o celular de um estudante. Então, nós precisamos também pensar em segurança pública. Nós precisamos também de esses prédios públicos, hoje paga-se quanto de energia? Botando a energia solar, voltaica, 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 vai gerar energia passando para a Coelba e vai descontar no gasto geral da Coelba, nas contas do município. Então, é viável esse projeto. É um projeto que o pessoal está entendendo, está achando que o seguinte é assim, tomar um empréstimo e a prefeita gastar. Não é, não existe isso. O empréstimo, o financiamento só sai através de licitação, um projeto que se leva direto para a Caixa Econômica e sai o valor do projeto. Então, é uma coisa muito especificada, é uma coisa que não fica aleatoriamente. Esse dinheiro não vai cair na conta do município. Esse dinheiro vai ficar na Caixa Econômica. A prefeita vai licitar as lâmpadas, são 4.680 pontos de luz, certo? A entrada de Capeiraçu descendo toda em LED, a descida de Alagoa Encantada em LED, a orla com lâmpada de 200, claro, vai deixar a orla limpa. As praças públicas vão ter Wi-Fi grátis, tanto na sede como na zona rural. Então, é muito importante para a Cachoeira. Nós precisamos pensar na nossa cidade. Nós precisamos cuidar da nossa cidade. Iluminação é segurança. O que acontece com essa iluminação de hoje? Hoje, a cidade é totalmente escura, principalmente nas zonas rurais. Eu que ando muito na zona rural e vejo que as lâmpadas estão queimando. Não tem mais. Vamos modernizar para LED que é 5 anos de garantia. Então, vai dar uma durabilidade, vai dar uma segurança e vai ser melhor. E isso aí, Ivonil, eu digo, agradeço e um abraço ao povo cachoeirano e sempre à disposição da reportagem, do grande repórter Ivonil do Paulo do Apistinga. Valeu, obrigado, vereador, pelas palavras da TV e Rádio Web do Apistinga. E aí, eu digo, agradeço e um abraço ao povo cachoeirano e sempre à disposição.